Esta é a maionese mais refrescante e provavelmente a mais saudável que vais comer na vida. Bora lá! Começamos por tirar o germano ao alho, que é esta parte verde amargosa que ele tem no meio. E juntamente com o alho vai uma colher de mostarda, um ovo inteiro, sumo de uma lima e um punhado de coentros. Agora vamos temperar com sal e pimenta e vamos bater com a varinha mágica até ficar com uma consistência bem homogénea. No seguimento vamos adicionar o frito de azeite aos poucos, batendo sempre até ficar com a consistência desejada. Maionese de lima, alho e coentros pronta a ser servida e faz a combinação perfeita com o choco frito à setúbal.